Olá! Começa agora o resumo das notícias nacionais. Os principais acontecimentos que marcaram o Brasil e o cenário político durante a semana, você vê agora, aqui, na TV Prefeito. O botijão de gás deve ficar em uma média nacional 7% mais caro já em setembro. A alta pode chegar no bolso do consumidor ainda nesta semana ou até o dia 10, segundo a Associação Brasileira de Entidades de Classe das Revendas de Gás LP, a AbraGás. O aumento será por conta de reajustes salariais e reposição de perdas nos setores de distribuição e revenda. No município do Rio, o botijão de 13 quilos está sendo vendido em média por R$ 87,00, segundo a Agência Nacional de Petróleo, a ANP. No estado do Rio, o maior preço médio do botijão é praticado em Nova Friburgo no valor de R$ 102,22. Um ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, do Patriota, no período em que ele foi deputado estadual no Rio, afirmou que entregava 80% do salário de R$ 7.326,00 que recebia para a advogada Ana Cristina Valle, então mulher do presidente Jair Bolsonaro. Flávio é acusado de operar um esquema de rachadinha e foi denunciado pelo Ministério Público do Rio por organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. Ana Cristina, por sua vez, é investigada por um suposto esquema de funcionários fantasmas e rachadinha na época em que foi chefe de gabinete do vereador do Rio, Carlos Bolsonaro, do Republicanos. A revelação foi feita pelo portal Metrópolis. Diante da expectativa para manifestações com discurso antidemocrático, insufladas pelo presidente Jair Bolsonaro para o próximo dia 7 de setembro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, ministro Luiz Fux, pediu na abertura da sessão de julgamentos desta quinta-feira, manifestações com senso de responsabilidade cívica e respeito institucional, independentemente da posição político-ideológica que ostentam. Em um recado sobre a necessidade de que haja respeito e moderação, mesmo diante de opiniões divergentes, o ministro lembrou que as críticas são válidas, desde que feitas com respeito e sem emprego de violência. Fux ainda apontou que o Supremo tem histórico de defesa das liberdades, tudo dentro dos limites da Constituição. Sérgio Mamberti, de 82 anos, faleceu na madrugada desta sexta-feira, segundo confirmou o filho do ator Carlos Mamberti. De acordo com as informações, ele estava entubado desde o dia 28 de agosto em um hospital na capital paulista, com uma infecção nos pulmões. O artista, reconhecido por papéis de destaque na TV, como Mordome Eugênio na novela Vale Tudo e Doutor Vitor no Castelo Rá-Tim-Bum, já havia sido internado em julho deste ano para tratar de uma pneumonia. E esta foi mais uma edição do Resumo das Notícias Nacionais. Para saber mais informações, não deixe de acessar o nosso portal tvprefeito.com. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima edição.